E cravo os dentes na tua carne dura E te segura assim o céu Da tua boca morna Quando retorna em mim o amor a dor, prazer Afio as unhas Na tua pele de burbom Em cor do teu bombom a escorrer perigo No fundo do umbigo A sensação de adormecer, de ser, estar Que seja assim Como as luzes da cidade que se acendem em mim No meu inglês Este ônil é o subassumo que consumo quanto em vez Abro tua porta E se quiser de novo É só chamar que eu vou Abro tua porta E se quiser de novo É só chamar E cravo os dentes E cravo os dentes na tua carne dura E te segura assim o céu Da tua boca morna Quando retorna em mim o amor a dor, prazer Afio as unhas Afio as unhas Na tua pele de burbom Em cor do teu bombom a escorrer perigo No fundo do umbigo No fundo do umbigo A sensação de adormecer, de ser, estar Que seja assim Que seja assim Como as luzes da cidade que se acendem em mim No meu inglês Este ônil é o subassumo que consumo quanto em vez Abro tua porta E se quiser de novo É só chamar que eu vou Abro a tua porta E se quiser de novo É só chamar que eu vou Abro a tua porta E se quiser de novo É só chamar que eu vou É só chamar que eu vou Abro a tua porta É só chamar que eu vou Abro a tua porta É só chamar que eu vou